Uma mãe, velho Tava preparado não Tava preparado, mas queria te mostrar também Eu podia ter tirado, na hora que eu vi Eu via ela mexer Lá, lá Aquela mancha escura eu vi também Mas não sei se é um peixe Tá mexendo não Ah tá, já está aí Opa Pegou não, pegou Galera, peguei uma tainha aqui Vamos ver Com o estilingue do Pedro Peroni Opa, opa Opa Estilingue E a flechinha do Pedro Peroni Ganhado no prêmio hoje Opa Ô Lindeza Cê tá doido Ela laçou ela Ô Tá aí, tá aí, tá aí Oi Cê atravessou e laçou, né Rapaz A setinha boa Filé Top de linha aí galera Ó Com a flechinha do Pedro Peroni E com o estilingue aí ó Eita Aí Aí ó Aí ó De novo galera ó Oi galera A premiação que eu falei ó Guilherme Estilingue da premiação A setinha que eu fiz Aí ó Já foi matadeira Pegou uma tainha Opa, opa, opa Foi o batismo do equipamento Aí ó Valeu gente Se inscreve lá no canal Dá um joinha O cara é fera hein Estilingue top Dá uma mira excelente tá Valeu galera Abraço pra todos Vamos que vamos Valeu pessoal Agora não dá mais nada ali não né Oi Agora não dá mais não né Cadê aí Rasgou Ih Não Passou da Pegou na lapa dela Rasgando ali Acho que pegou aqui ó É mas depois cê rasgou Segurou tá É não Só um pego não Ih Hihihi Tchau